Ele é o bem da mata Ele é o bem da mata Vem puxando as correntes, meu irmão, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho. Ele é o bem da mata, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho. Ele é o bem da mata, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho, o maluquinho. Ele é o bem da mata. Ele é o bem da mata. Ele é o bem da mata. Ele é o bem da mata.